Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ponte sobre o canal do Tucundúba deve amenizar alagamentos. Saiba o que são os animais sinatrópicos. A arquidiocese de Belém realiza jantar beneficente. E o bate-papo musical com o músico paraense Alcir Guimarães. Hoje é sexta-feira, 27 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saneamento. Há 15 anos, cerca de 8 mil famílias sofrem com alagamentos no bairro do Marco, aqui em Belém. E para amenizar o problema, estão sendo construídas pontes de concreto na rua Cipriano Santos, Celso Malcher e Jabate Teua, nos bairros da Terra Firme, Canudos e Marco. A Batistaca crava os perfis metálicos de sustentação da ponte. A obra na rua Cipriano Santos iniciou dia 10 de fevereiro. O trecho de concreto que passa por cima do canal será retirado e substituído por uma ponte metálica para dar maior vazão à água. Pelo seguinte motivo, aquela base de concreto com aqueles tubos, ela impede a vazão da água por causa do acúmulo de nicho e por causa que elas ficam presas ali, tanto de um lado como do outro e que já vem desde lá da vileta, atingindo a baixada do Marco lá. Aí nós fizemos o primeiro serviço aqui que foi de alargamento do canal com a retirada de 34 casas que estavam dentro desse garapé do Tocunduba, do canal do Tocunduba. Só que esse pequeno serviço aqui foi feito, já baixou em 50% o alargamento desde lá. A ponte será construída em mais duas ruas que passam pelo mesmo problema. Atualmente, a água do canal que vem do Tocunduba é escoada por essas três tubulações. Mas o fluxo é tanto que há algum tempo a prefeitura de Belém construiu mais uma forma de escoar esta água. Foi aquele chamado corta-rio bem no canto. Mesmo assim, a quantidade de água, principalmente na alta da maré, ainda é muita. E o problema é que a água não consegue chegar até o seu ponto, ocasionando vários alargamentos no bairro do Marco. Outra medida para dar mais fluidez à água foi a retirada de casas que ficavam em cima do canal na rua Jabatiteua. O alargamento do canal facilitou o fluxo. Nesse espaço aqui, que corresponde a Jabatiteua até Cipriano, nós tínhamos cerca de 33 casas em cima do canal. Eles fizeram a casa, nós não somos contra o morador, de forma nenhuma. Então nós conseguimos, com o poder público, lutando a favor da comunidade, trazendo o poder público para fazer o trabalho dele. Tiraram 33 casas. Depois de retirada e uma limpeza que eles fizeram, nós tivemos 40 centímetros de queda de água. Desceu o canal 40 centímetros. E aí nós fomos lá e dissemos, gente, a gente precisa do poder público para fazer o trabalho. E aí eles retiraram essa casa e depois vieram o que era um metro de canal para passar toda essa extensão de água, ou um metro e meio, melhor dizendo, por 30 centímetros de profundidade, que a gente cansou de vir aqui e fazer essa medição. Hoje nós temos 11 metros de canal por um metro até um metro e meio de profundidade para essa água passar. O que aconteceu? Nós ganhamos uma vazão de mais 40 centímetros. Então desceu 70 centímetros do canal. Tanto é que hoje enche, quando chove muito, algumas ruas não enchem. E as que enchem, apenas em 8 horas elas secam. Vando faz parte da Associação dos Moradores do Bairro do Marco, que convivem há mais de uma década com alagamentos. Com os canais estreitos e entupidos nos bairros do Guamá, Terra Firme e Canudos, a água fica acumulada no Marco, prejudicando mais de 8 mil famílias. A dona Aizia era na água, era para a médica, era tudo, nós pisávamos o pé na água, todos os moradores. Aí nós fizemos uma reunião lá com os moradores, cada cá metemos umas carradas de caco na frente. Foi depois que o SOS, se viramos lá e fomos marcar reunião com o prefeito, com a Cezana, e eles foram lá e meteram aterro. Com a obra de macrodrenagem do canal do Tucunduba, serão feitos serviços de pavimentação, saneamento, rede de distribuição de água, dragagem e retificação de 2 quilômetros do canal. O projeto foi orçado em 126 milhões de reais e aprovado em julho do ano passado. Ao final da obra prevista para dezembro de 2016, o problema dos moradores do Marco deve ser resolvido. Mas emergencialmente, os técnicos farão quatro pontes metálicas para evitar os alagamentos no bairro. Em princípio, resolvemos fazer essas duas daqui da Cipriano, que nós estamos aqui, aquela outra do outro lado. Daqui nós passaremos provavelmente para Celso Malché, que é a próxima ali à rua do Curtume, e depois para Jabatiteua. Então, serão essas quatro pontes, que com certeza, com livre acesso, a vazão vai ser muito maior e resolve em definitivo, não só o problema da Baixada do Marco, como o problema da Jabatiteua, da Cipriano e da Celso Malché. O início das obras é resultado da cobrança dos moradores. A situação no bairro do Marco é complicada. A partir do momento que os moradores começam a olhar para o horizonte e ver a cidade crescendo na vertical, os prédios em volta de suas casas, e suas casas ficarem alagadas. Isso causa uma revolta. Então, nós não brigamos com o poder público. Nós trazemos o poder público para fazer o trabalho dentro da comunidade. E com essas mudanças no meio ambiente, muitos animais passam a conviver com os seres humanos nas cidades. Essa relação pode trazer riscos à saúde. Saiba o que são os animais sinatrópicos, que doenças podem transmitir e como cuidar da prevenção. O crescimento urbano modifica não apenas a paisagem do meio ambiente, mas também a vida de muitas espécies. Essa transformação faz com que muitos animais passem a viver nas cidades. Hoje, são conhecidos como animais sinantrópicos. Os animais sinantrópicos são todas aquelas espécies que se adaptaram a viver junto ao homem a despeito de sua vontade, uma vez que traz inúmeros transtornos, dentre eles de ordem ambiental, econômica e de saúde pública. São os pombos, os ratos, escorpiões, lagartas, peçonhentas, essas espécies que estão incomodando, que trazem uma série de doenças para as pessoas. Esses animais permanecem nas cidades porque encontram aqui alimento e abrigo com facilidade. E os predadores quase não existem. O abrigo e o acesso são os fatores mais predisponentes. Água e alimento também são fatores importantes, só que o controle é mais difícil. Quanto ao abrigo e quanto ao acesso, é mais fácil o homem interferir impedindo o acesso e o abrigo desses sinantrópicos no meio urbano, nos forros das casas, nos beirais, nas caixas de ar-condicionado, onde eles se acomodam normalmente. E aí solucionar o problema, controlar o problema de sinantrópicos. A proximidade desses animais com os homens acarreta uma série de doenças que, em muitos casos, podem levar à morte. Entre as doenças mais sérias, a leptospirose, a raiva, que é 100% letal, angistrongelias e casos de meningite transmitidos por pombos, veiculado pelas fezes. Então, esses animais, eles trazem esses riscos todos, cada espécie sinantrópica com as doenças particulares. É possível se prevenir das doenças causadas por esses animais com medidas simples, como manter a higiene da casa e ficar atentos aos horários de coleta de lixo, por exemplo. Na verdade, eles precisam evitar a alimentação desses animais, por exemplo, os pombos, que eventualmente são alimentados nas praças, cuidar melhor do lixo, o local, o horário de disponibilizar o lixo para coleta, porque esses fatores são atrativos. Você oferece alimento e isso atrai essas espécies para um ambiente mais próximo da sua casa. E ainda falando sobre animais, neste sábado, o Centro de Controle de Zoonoses realiza a campanha de vacinação antirrábica antirrábica no distrito de Icoraci. No mês de março, diversos bairros da região metropolitana de Belém receberão a campanha, entre eles Terra Firme, Cremação, Marco e Castanheira. O Projovem Urbano está com matrículas abertas até o próximo dia 23 de março, em Belém, para estudantes que não conseguiram concluir o ensino fundamental na idade correta. Carolina Guimarães tem mais informações. Os interessados devem procurar uma das escolas convenhadas portando RG, CPF, comprovante de residência histórico-escolar ou ressalva. Ao final do curso, que tem duração de 18 meses, o aluno receberá um certificado de conclusão do ensino fundamental e também de qualificação profissional. Confira agora a lista das escolas convenhadas. Paulo Freire, no Tenoné, Maria Amoras, no Benguí, Cordolina Fonteles, na Pretinha, Almerindo Trindade, na Pedreira, Silvio Nascimento, no Condor, Estelina Valmon, Terra Firme, República de Portugal, Marambaia, Amália Pongarten, Guamá, Francisco da Silva Nunes, Guamá, Inês Maroja, Barreiro, Madalena Rá Paracuri, Teresina Souza Castanheira, professora Aida de Oliveira, CDP, Hélio Fialho Alteiro, Miguel Pernambuco Filho Jurunas. As únicas exigências são que o aluno tenha mais de 18 anos e não tenha ainda concluído o ensino fundamental. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal encaminhou esta semana à Justiça Federal aqui em Belém uma ação para que o município de Breves, no Marajó, regularize com urgência os pagamentos de passagens e diárias de pacientes que precisam do programa de tratamento fora do domicílio. Segundo a Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Pará, durante todo o ano de 2014 até fevereiro de 2015, nenhum paciente em Breves recebeu o ressarcimento de gastos. De acordo com o MPF, a Prefeitura Municipal teria recebido em 2014 um total de R$ 7,4 milhões da União para o atendimento de casos médicos de média e alta complexidade. O preço da gasolina voltou a subir. Em lugares, o valor fica acima de R$ 3. Quem tem mais informações é Tâmila Almeida. O aumento do preço dos combustíveis ocorre em 15 estados, além do Distrito Federal. O novo preço passa a valer a partir deste domingo. Em São Paulo, o preço médio da gasolina passará a ser de R$ 3,15. No Distrito Federal, de R$ 3,45. O valor mais alto do combustível será pago pela população do Acre, cerca de R$ 3,74 em média. Aqui no Pará, a população de Marajó é quem mais sofre com o aumento do combustível. Lá, o diesel ou a gasolina custam 30% a mais que a capital paraense. Tâmila Almeida, para o Nazaré Notícias. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, capital paraense, o final de semana será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima 32. Em Coruatá, no estado do Maranhão, os dias ficarão encobertos e com chuvas fracas. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 31. Em Jiparaná, em Rondônia, ao final de semana terá pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 29. E você acompanha ainda nesta edição, o Arco de Ocesso de Belém realiza jantar beneficente e o bate-papo musical com o músico paraense Alcir Guimarães. Detentos de três unidades prisionais provocaram um motim no início da noite de ontem no Complexo Penitenciário de Marituba e Santa Isabel. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros estiveram nos locais durante toda a madrugada. O batalhão de choque entrou na unidade prisional para controlar a situação, o que aconteceu por volta de uma da madrugada. Na manhã desta sexta-feira, uma equipe da Suzip esteve no local para fazer os reparos necessários na penitenciária. Neste ano, o movimento da cabanagem completa 180 anos. E para conhecer um pouco desse momento histórico, o Grupo Encenação Cultural do Pará apresenta, neste final de semana, o espetáculo Cabanagem, Uma Viagem no Tempo. Carolina Guimarães tem mais informações. O espetáculo Cabanagem, Uma Viagem no Tempo, já é encenado há cerca de 12 anos. Para falar sobre ele, estão aqui comigo três dos 30 membros da grande equipe que compõem esse espetáculo. Aqui ao meu lado, o Eduardo Viana, o Fernando Matos e o Felipe Marques. Muito obrigada pela presença de vocês. Fernando, o espetáculo já é encenado há muito tempo. Como foi que começou essa história? Eu queria dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui com vocês todos, um grande abraço a todos, e dizer que esse espetáculo que começou há 12 anos atrás, ele surgiu a partir de uma pesquisa feita com alunos da Escola de Teatro do SESI, onde a gente tinha que fazer uma conclusão do curso, e aí eu pedi para que o pessoal pudesse sair à busca de material, de dados, que pudesse me dar mais condições de poder escrever um texto, um roteiro, para a construção desse espetáculo. Então, Cabanos, Uma Viagem no Tempo, surgiu exatamente dessa forma. Agora, a peça fala de um episódio em particular. Que episódio é esse? Isso tudo culminou a partir da morte do Cônego, e que fez com que os líderes cabanos pudessem trazer isso à tona e decidir. Vamos tomar Belém. Nós precisamos tomar a capital, retirar esses estrangeiros do poder, porque do jeito que está não dá para poder ficar. Então, a gente retrata exatamente isso, 1835, a tomada do poder pelos cabanos. Ok, muito obrigada. E, Eduardo, nós estamos aqui no palco. O que acontece toda a magia é o resultado, na verdade, de tudo aquilo que vocês produzem. Como é se preparar para esse personagem? Porque o teatro tem que passar essa verdade. O trabalho do ator vai muito em cima de pesquisa. E para essa peça, esse espetáculo em si, que é histórico, a gente vai falar um pouco da história do Pará, um fato muito importante aqui do Pará, que é a cabanagem. E a gente teve um pouco de dificuldade, pelo menos eu, porque, por exemplo, o meu personagem não tem nenhuma retratação em quadro ou fotografia da época que a gente pudesse se basear. Então, a minha pesquisa foi muito em cima de livros, textos que eu fiz, que eu li. E aí eu pude montar um pouco da personalidade do personagem, que é o Antônio Vinagre, que era um dos líderes cabanos, junto com Angelim e com Aranha também. E você, Felipe, eu só vejo você concordando. Está se identificando com tudo isso? Com certeza. Na verdade, eu tenho falado isso em outras oportunidades, que o grande desafio nosso é justamente adentrar ao coração desses personagens, o espírito dos cabanos na época. E, como o Eduardo falou, não tem tanto retratação das imagens para a gente se basear. Mas o mais importante, que é justamente o coração e o espírito dessas pessoas, a gente consegue imaginar através dos textos que a gente lê. Na verdade, não é do texto, é do subtexto que está por trás daquilo que está sendo falado. E esse, na verdade, para mim, foi o grande desafio. Ok, obrigada, Felipe. Fernando, quando é que as pessoas vão poder conferir esse espetáculo? O que elas têm que fazer para poder vir aqui assistir? A gente espera que as pessoas possam vir nesse sábado, às 20 horas, e também no domingo, às 19h30, aqui no Teatro Margarida Esquivazapa, e adquirir o seu ingresso e assistir um belíssimo espetáculo. Eu tenho certeza que as pessoas vão sair daqui impressionadas. Elas vão ver não só o conto da história, mas também vão sentir todo o romance, toda a poesia que esse espetáculo tem. Ok, muito obrigada, viu? Parabéns pelo espetáculo. Lembrando, então, que são cerca de 30 profissionais que se empenham para mostrar um pouco da história do Pará e da nossa formação cultural. E agora vamos falar sobre água, um líquido importante para a vida de todas as espécies. Ela compõe cerca de 70% do corpo humano. A ingestão de água contaminada pode ser muito prejudicial à saúde. Nos canais que cortam Belém, a imagem é chocante. Esgoto a céu aberto, acúmulo de lixo, dividindo espaço com moradias. A falta de água potável e de saneamento básico facilita a transmissão de doenças. As Nações Unidas calculam que esses fatores levam à morte de cerca de 30 mil pessoas diariamente no mundo. A maioria de crianças das classes pobres que morrem desidratadas, vítimas de diarreias. Esta médica explica que consumir água contaminada é um risco para a saúde. Geralmente o maior veículo de contaminação hoje é a água não tratada, né? Que vai preparar os alimentos e também que vai propiciar o seu consumo, para beber a água. Então, a beber a água tem que ser potável, com ritmo de higienização, de preferência usar filtros, né? E não utilizar águas que sejam suspeitas. Que a maior causa hoje de diarreias na criança, desidratação e o número de internações é água. Para evitar as doenças, a população se previne de várias formas. Olha, minha senhora coa a água, né? E para beber a gente compra. Agora a água para fazer comida, só a louça que não, mas comida ela coa a água. Ela coloca um algodão, amarra bem, mais um pano, aí coa. Lá em casa nós compramos água mineral, né? Porque a da torneira não tem condições de estar ingerindo, né? No Brasil, mais de 3 milhões de famílias não recebem água tratada e um número de casas duas vezes e meia maior não tem esgoto. Para evitar doenças transmitidas pela água, é possível através de atitudes simples, como proteger poços e açudes utilizados para o abastecimento, tratar a água para retirada de micróbios e impurezas, filtrar e ferver essa água e, principalmente, utilizar a água tratada para lavar frutas e verduras. Primeiramente, noções de higiene, né? Você tem que ser o preparo dos alimentos, a higienização das frutas e, principalmente, saneamento básico. Você ter água potável na sua casa, potável sim, para consumo. E melhor ainda, um filtro para poder você consumir essa água, beber essa água. A Prefeitura de Anajás, no Pará, abriu inscrição para o concurso público com 337 vagas em todos os níveis de escolaridade. Carolina Guimarães tem mais informações. O concurso é destinado a pessoas com diferentes níveis de escolaridade, como alfabetização, nível médio, nível técnico ou, então, nível superior. As inscrições encerram no dia 15 de março, no endereço www.portalfic.com.br. As taxas de inscrição variam de R$ 40 a R$ 70. A prova escrita acontecerá no dia 5 de abril. Haverá também avaliação de títulos para os cargos de professores. É importante lembrar que o concurso tem validade de dois anos a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. De janeiro a abril de 2014, foram registrados nas avenidas Centenário e Pedro Álvares Cabral, aqui em Belém, 69 acidentes. 43% deles com vítimas. Para tentar diminuir esse índice, novos radares começaram a funcionar nestas vias. Tamila Almeida tem mais informações. As avenidas Centenário e Pedro Álvares Cabral passam a ser fiscalizadas pelos novos radares eletrônicos de velocidade. Equipes da Superintendência de Mobilidade Urbana estarão nos locais para orientar os motoristas. Aqui na avenida Centenário, há dois radares. Um próximo ao Parque Ambiental, no sentido centro-bairro, e outro próximo ao posto de gasolina, no sentido bairro-centro. Na avenida Pedro Álvares Cabral, também há dois radares. Um está localizado a 250 metros do cruzamento com a avenida Tavares Bastos e outro próximo ao Comara. Os radares funcionarão por 24 horas e o limite de velocidade é de 60 quilômetros. Os motoristas que não respeitarem essa velocidade poderão pagar uma multa de até R$ 580. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. A partir da próxima segunda-feira, a Secretaria de Estado de Transportes do Amapá começará as ações de reparos em toda a malha rodoviária do Centro Urbano de Macapá. As obras iniciam pela rodovia Juscelino Kubitschek. Serão priorizados os trechos em torno da Universidade Federal do Amapá em horários de menor fluxo de veículos, incluindo os sábados. As próximas vias recebem a manutenção e serão a rodovia Duca Serra, de AP 70 e 210. Esta semana, a CEMOB começou a recadastrar os taxistas de Belém. Os profissionais têm até o dia 24 de abril para preencher um formulário pela internet. Tamila Almeida tem mais informações. Nesta primeira etapa, os taxistas devem responder o formulário online sem intervir até o órgão para cumprir as obrigações administrativas. Em uma segunda etapa, os motoristas serão chamados para a conferência da documentação. A convocação é geral para todos que têm autorização de operar o serviço na capital. O preenchimento do formulário é obrigatório e pode ser acessado através do site www.belém.pa.gov.br. Tamila Almeida, para o Nazaré Notícias. Neste domingo, o Comando Militar do Norte realiza a corrida e a caminhada pela paz aqui em Belém. A ação é direcionada a qualquer pessoa que pratique atividades físicas. O evento é gratuito e não precisa de inscrições. O percurso é de 4,5 km e a largada acontece às 8 da manhã na Praça da Bandeira. Na noite de ontem, a Arquidiocese de Belém organizou um jantar para divulgar o Congresso Eucarístico Nacional e arrecadar recursos para a realização deste evento religioso. Em agosto de 2016, Belém sediará o 17º Congresso Eucarístico Nacional, com o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Os preparativos para o Congresso Eucarístico Nacional já começaram na Arquidiocese de Belém. A expectativa para a 17ª edição do evento é grande. O primeiro congresso que veio, eu tinha 12 anos e estava doente, né? E eu estou pedindo a Deus que esse congresso eu participe, se Deus quiser. O Brasil já sediou 16 congressos eucarísticos nacionais. O primeiro em Salvador, em 1933, e o segundo em Brasília, em 2010. E Belém sejará pela segunda vez o congresso em 2016, uma data de grande importância para a capital paraense. Em 2016, Belém celebra 400 anos de história no dia 12 de janeiro e também 400 anos de evangelização. Em 2016, serão comemorados 110 anos de elevação da então Diocese à Arquidiocese. Vê-se bem que são muitos os motivos para celebrar. O momento pede comunhão e é essa a intenção do congresso. Com o tema Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária e o lema Eles o reconheceram no Partir do Pão, a comunidade se prepara. O congresso acontece em 2016, mas as ações para promovê-lo já começaram como esse jantar. O objetivo é realmente a gente divulgar. O Dom Alberto fazer uma divulgação, mostrar um vídeo, que vai ser o vídeo inicial do congresso. E as pessoas começarem a ficar familiarizadas com a programação, com aquilo tudo que vai acontecer durante o período do congresso. E o segundo, para arrecadar realmente recursos, para que a gente possa custear as despesas que vão ocorrer durante o congresso. A Arquidiocese já se organiza há algum tempo para que o evento aconteça da melhor forma possível. Nós já estamos trabalhando há mais tempo, há mais de um ano. As comissões estão se reunindo, cada uma delas trabalhando para preparar aquilo que lhe cabe, justamente para que o congresso eucarístico seja montado com toda a dignidade, com toda a seriedade, como a igreja quer, merece, como o nosso senhor merece para ser louvado. E este é um dos muitos eventos que devemos realizar para ter os fundos necessários à realização do congresso eucarístico nacional. Dona Francisca participou do evento e busca ajudar nesse momento tão especial para a igreja. Contribuir para o progresso do nosso congresso, né? Tem que ter participação para poder agarrar fundo para uma melhoria, né? O êxito do nosso, e todo o trabalho, toda a evangelização, né? Quem não pôde participar do jantar, mas ainda assim quiser contribuir, está convidado. Todos podem entrar no site da Arquidiocese e do Congresso Eucarístico Nacional, onde você entrar, seja pela Fundação Nazaré de Comunicação, Arquidiocese de Belém, Congresso Eucarístico Nacional, você poderá ter acesso às indicações de número de conta, de forma de participação. Cada pastoral, cada movimento de igreja, todos deverão fazer os seus eventos para ajudar no Congresso Eucarístico Nacional. Teremos várias coletas nas missas, espalhadas durante esse ano. Teremos também uma coleta nacional, em benefício do Congresso Eucarístico Nacional. Estamos buscando os patrocinadores para os diversos eventos. Dessa forma, nós temos as condições para realizar o Congresso Eucarístico Nacional em Belém. Neste sábado, dia 28 de fevereiro, o artista plástico, Ruma de Albuquerque, apresenta a exposição Boca de Sena, um projeto concebido no interior do Teatro da Paz. A visitação segue até o dia 28 de março na Elf Galeria, localizada na Avenida Governador José Malcher, número 60. A exposição pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 14h. A entrada é gratuita. Neste domingo, o Cordão do Peixe Boi e do Instituto Arraial do Pavulagem realizam o cortejo pelas ruas de Belém. O primeiro cortejo tem como finalidade alertar a comunidade paraense sobre a exploração e o trabalho infantil. A concentração será às 9h da manhã, na escadinha da Estação das Docas. O grupo Muirakitã se apresenta hoje na Estação das Docas. O grupo apresenta o show Cantando e Dançando as Raízes da Terra, com danças tradicionais e referentes da cultura musical paraense. A programação inicia às 18h, na aula do Armazém 3, na Estação das Docas. A entrada é franca. E neste final de semana acontece, aqui em Belém, o workshop de cenografia. As atividades iniciam hoje e seguem até domingo. A programação faz parte das comemorações pelos 28 anos do Teatro Margarida Esquivazapa. A oficina é ministrada pela artista Lu Greco e acontece no subsolo do Centur. São ofertadas 40 vagas e a participação é gratuita. Com 50 anos de carreira e mais de 500 canções lançadas, Alcir Guimarães lança mais um CD, Todas as cores. É o título que dá nome ao novo trabalho. Larissa Cristina conversou com o artista. Marcos, Todas as cores revela as multifaces de Alcir Guimarães. É o mais novo trabalho dele que vai ser lançado agora em 2015. Alcir, por que que Todas as cores realmente revela os vários Alcir Guimarães, seus vários ritmos, vários sonhos? Eu acho que, não sei se a alma tem cor, acredito que tem realmente. Então, se for assim, a minha alma tem umas cores que a cor do samba, outras cores da falsa, do bolero, às vezes até de uma toada, de boi, de uma catira. Então, na verdade, é um pouco do retrato da minha alma, de tentativas, de buscas, de sonhos, nesses 50 anos, 52 anos de aprendizado, né? Aprender, aprender. Não vai embora de mim, pra perto de alguma estrela Nem se afaste do meu sorriso, que ele precisa vê-la Se o que eu penso de amar, vier no fundo da certeza Quando a gente fala de todas as cores, são vários ritmos, vários sonhos, vários artistas participando também? Ah, temos convidados, né? Temos o Pedrinho, o Cavalero, temos a Bateria do Rancho, que faz o final de um samba com muita dignidade do que se chama de escola de samba Nós temos um rapaz de Marapanim, Evaristo Melo, meu eterno amor, um amor da minha vida Temos o Ziza, enfim, eu acho que se eu pudesse agregar mais gente, eu agregaria Mas, na verdade, é um retrato também dos meus amigos Meias luas teriam tua beleza E assim, meu coração viajante Faz de mim e de ti Alcir, nesses tantos anos de carreira, são mais de 500 canções gravadas, escritas, produzidas E por aí vai Como é que foi selecionar essas 14 para esse novo trabalho? Olha, na verdade, a gente estava conferindo e agora são 11 inéditas E três, uma que tem 30 e poucos anos, outra que tem 20 e poucos anos E outra que tem, talvez, os seus 15 ou 18 anos, né? A capa é do João Bosco, né? Ele me cedeu com tanta generosidade, com tanto amor, com tanto carinho E as pessoas têm gostado muito da capa Tem um pouco de mim tudo isso, tem um pouco do que eu imagino, do que eu sonho, do que eu penso E do que eu acho que ainda tenho que fazer E o Amazonas me leva pra perto de teus arcanjos E o Amazonas me leva pra perto de teus arcanjos Das 14 canções, uma não é sua Como é que foi que surgiu essa ideia de gravar uma música que não é sua? Olha, isso chama-se uma inveja passional, né? Quer dizer, uma inveja branca, que a gente diz De repente, uma das pessoas que eu mais admiro aqui em Belém Aliás, uma das pessoas pra mim mais bonitas de Belém Chamada o Manel Soares É um médico Esses médicos, às vezes, se metem a fazer as coisas, né? E ele é um médico, realmente, do Instituto Evandro Chagas E, por honra minha, é meu irmão E eu chamo ele de irmão Aí, ele aqui em casa, estando aqui, ele me mostrou a música E foi, assim, paixão antes da primeira vista Quando ele tocou pra mim no violãozinho E eu fiquei assim, ah, Manel, eu vou gravar, Manel, eu vou gravar E a minha alma precisa gravar E nós gravamos, então Ele pensa, enganadamente, ele pensa que a honra é dele Mas não é, a honra é minha, realmente, ter gravado Agora, para 2015, quais são as estimativas aí, as expectativas? A gente resolveu esperar um pouquinho E, na verdade, as expectativas sempre são dos sonhares, né? Que me acompanham muito E que, graças a Deus, me levam adiante Me fazem imaginar que eu seja um quase poeta Ou um quase compositor E, enfim, é um ano que a gente sempre espera tanto Espera muito E é um ano que, provavelmente, Nossa Senhora de Nazaré Vai me abençoar como sempre Ter me abençoado todos os anos Obrigada, Sir, pela sua participação E que venha em 2015, então Que seja cheio de vitórias para todos nós Marcos, a gente volta aí no estúdio É com você E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para a nossa central de atendimento No número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos segunda-feira Na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau